Indo de uma cidade do hemisfério sul para outra, no hemisfério norte, um avião voa a 500 km por hora em relação ao ar. Olha que louco! Como é que o avião voa? Ah, Gabs! Efeito Bernoulli, verdade. Tá, vamos pensar nas turbinas do avião, beleza? As turbinas do avião empurram o ar para trás, o ar reage empurrando o avião para frente, beleza? Tá ótimo. Não tô perguntando como é que ele plana, tô perguntando como é que ele sai daqui e vai para lá. Então, o ponto de contato do avião é com o ar. Então, quando a gente fala da velocidade do avião, aquilo que vai lá no velocímetro do avião, é com relação ao ar. Belezura? Mas aqui a FUES resolveu deixar bem claro e falou com relação ao ar. Então, eu já sei que a velocidade do avião com relação ao ar tem módulo igual a 500 km por hora. Enquanto sopra um vento constante de 200 km por hora com relação ao solo. Então, agora é a velocidade do ar com relação ao solo, tá claro? A velocidade do ar com relação ao solo. Coisa de chamar de terra, né? De 200 km por hora. Então, o módulo é 200 km por hora. De oeste para leste. Ah, é. Então, o avião, ele tava indo... Ele quer ir de uma cidade do hemisfério sul para outra no hemisfério norte. Não significa que a velocidade dele com relação ao ar é nessa direção e sentido. Beleza? A cidade, ela tá na terra, né? Então, as posições da cidade são com relação à terra. Fechou? Não com relação ao ar. Beleza. Só que o vento é de oeste para leste. Então, esse vetor aqui, por exemplo, tá representando o vento. Estão comigo? No diagrama abaixo, estão representados os pontos cardeais e a velocidade do vento. Beleza. Deduzi o que ele falou. A FUES faz isso, né? Ela explica o que tá na figura. A velocidade do avião em relação ao solo é também de 500 km por hora. Então, o módulo da velocidade do avião com relação ao solo também mede 500 km por hora. Formando o ângulo θ com o eixo norte-sul. Então, assim, aqui tá o eixo. A velocidade do avião não vai ser pra cá com relação ao vento. Agora eu tô confuso. Calma aí. A velocidade do avião com relação ao solo é também tal, formando o ângulo θ. Então, agora eu vou me redimir um pouquinho. Quando ele disse que a velocidade do avião com relação ao solo é de 500 km por hora. A velocidade do avião com o eixo norte-sul, por exemplo, pra cá, ó. Então, o avião tá vindo pra cá. É como se eu tivesse a primeira cidade lá no hemisfério sul aqui e a segunda cidade no hemisfério norte aqui, ó. É pra cá que o avião tá indo. E aqui, depois de ler até o final, eu entendi o que ele quis dizer aqui embaixo. Aqui em cima. Ele não falou que ele sai de uma cidade que tá aqui e chega numa cidade que tá aqui exatamente ao norte. Ele sai de uma cidade que tá no hemisfério norte e vai pra uma cidade que tá no hemisfério sul e vai pra uma cidade que tá no hemisfério norte. Mas não exatamente aqui na vertical, beleza? Pode ser inclinadinho. Treta, hein? Beleza. E aí ele diz que, ó, o avião voa a essa velocidade em relação ao ar. Tô confuso. Tudo isso que eu falei tá certo, mas ainda não peguei a resolução. Aguenta aí, gente. Deixa eu ler tudo. Deixa eu deixar aqui um pouquinho. Velocidade do avião em relação ao solo é também 500 km por hora, formando ângulo θ com o eixo norte-sul. O valor de seno de θ e o sentido do movimento em relação ao solo são respectivamente. Tá. Tô confuso. O que eu, Gabs, faço quando tô confuso? Eu apelo pra matemática. Concorda comigo que eu não sei direção e sentido dessas porra aqui. A única direção e sentido que eu sei é esse. Beleza? Mas eu sei que se eu juntar os três tem que formar um triângulo. Certo? Eu sei que um dos vetores tá aqui na horizontal. E tem medida... Olha essa apelação que eu tô fazendo, hein? Que é o vetor do ar com relação ao solo. É o vento. Tem medida 200. Os outros dois vetores têm medida 500. Ambos. Isso forma um triângulo isósceles. Tão comigo? Então vai ser um negócio assim. Cada um mediu 500. Aqui. Beleza. Ó. Eu sei que essa setinha é a velocidade do ar com relação ao solo. Se eu somar a essa setinha a velocidade do solo com relação ao avião, eu vou obter essa setinha como velocidade do ar com relação ao avião. Ó. Isso mais isso. Corta solo. Fica ar com relação ao avião. Certo? Eu não quero ar com relação ao avião. Eu quero avião com relação ao ar. Então eu vou trocar. Olha que louco isso aqui. Se eu pegar velocidade do avião com relação ao solo mais a velocidade do ar com relação ao solo vai cortar o solo vai virar avião com relação ao ar. Concorda? Então eu vou pegar essa seta assim. Avião com relação ao solo mais ar com relação ao solo vai dar. Ai meu Deus do céu. Gabs, posso falar o que eu estou pensando? Espera aí Gui, rapidão. Aguenta aí. Deixa eu ir até o fim desse daqui. Aí eu pego outras... Deixa eu me arrumar aqui. Olha a velocidade do ar. Não, está certo isso. Está certo. Aqui ó. Se eu pegar uma setinha para cá assim vocês me dão um segundinho? Velocidade do avião com relação ao solo. Eu sei que a velocidade do avião com relação ao solo é igual a velocidade do avião com relação ao ar mais a velocidade do ar com relação ao solo que é menos a velocidade... Não, sim, está bom. Ah, está ótimo. Ó. Tudo bem isso que eu escrevi? Agora eu já peguei. Agora podem prestar atenção de novo. Velocidade do ar com relação ao solo é essa seta. Isso mais a velocidade do avião com relação ao ar que vai ser essa seta. velocidade do avião com relação ao ar vai cortar o ar e vai dar a velocidade do avião com relação ao solo. Tudo bem? Essa seta mais essa dá essa seta aqui. Agora está coerente. Está indo do hemisfério sul para o hemisfério norte. e isso daqui vai ser a velocidade do avião com relação ao solo. Beleza. A pergunta é o seno do teta e o sentido. O sentido é nordeste. Tudo bem? Nordeste. Essa seta aqui. Nordeste. O avião vai para o nordeste. Então, nordeste, noroeste, não. Noroeste, não. Norte, não. E como é que faz para descobrir o seno? Agora, triângulo, retângulo, bobinho. Baixa aqui a altura. Aqui vai ser 100. Eu vou dividir por 5 na minha mente. Ou por 100 na minha mente. Vai ficar 5, vai ficar 1. 5 ao quadrado 25. Certo isso? 5 ao quadrado 25 menos 1 dá 24. Na raiz. Vai dar raiz 24. Não? Qual erro? O seno que ele está pedindo o teta, o teta é onde está o encontro das setinhas. Obrigado. Aqui é meio, né? Da metade. Foquei tanto no negócio que você disse isso aqui, formando um ângulo teta com o eixo norte-sul. Esse daqui, é o ângulo teta. Valeu, Andréa. Tudo bem? Então, o seno aqui ficou bem fácil. O seno é cateto oposto que é 100 dividido por hipotenusa que é 500, que vai dar 1 quinto que é 0,2. Pronto. Que mata o exercício aqui no item C. Posso reexplicar isso daqui tudo agora que eu peguei o negócio direitinho? Então, vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que tem uma setinha aqui que é a velocidade do ar com relação à terra. Eu vou chamar de terra, eu cansei de chamar de solo. Beleza? E a gente sabe também que a velocidade do avião com relação à terra que é o que a gente quer. é igual à velocidade do avião com relação ao ar que ele deu mais a velocidade do ar com relação à terra que ele deu também. Tudo bem isso? Isso faz sentido para vocês? Beleza? A velocidade do ar com relação à terra é essa seta aqui. Beleza? E eu sei que essa seta inclusive tem medida vou colocar de azul 200 metros. 200 metros não, 200 quilômetros por hora. Aí o enunciado disse que as outras duas setas medem ambas 500 quilômetros por hora, certo? Significa que das duas uma ou eu vou formar um triângulo aqui para cima 500, 500 ou eu vou formar um triângulo aqui para baixo 500, 500 não existe uma terceira opção. Faz sentido isso para vocês também? Lê? Estou calmo. Essa seta é fixa, é pré-estabelecida, é essa seta. Tudo bem? As três velocidades tem que formar um polígono fechado, tem que formar um triângulo. Está legal? Como eu tenho as três medidas do triângulo, então o triângulo está bem definido. Ele é um triângulo 500, 500, 200. Tudo bem? E aí, a única coisa que eu posso fazer com esse triângulo é rotacionar ele. Não é? Mas como o lado menor já está estabelecido, então eu só tenho duas opções. Ou ele é assim para cima ou ele é assim para baixo. Belezura? Como a gente sabe que o avião tem que ir do hemisfério sul para o hemisfério norte, então é para cima. Estão comigo? Então, agora sim, eu formo esse triângulo. Aí, eu sei que a velocidade do ar com relação à Terra, que é esse, mais a velocidade do avião com relação ao ar tem que dar o outro lá. Como é que eu faço uma soma de vetores? Eu coloco a cabecinha de um na bundinha do outro, certo? Então, eu vou colocar a cabecinha desse na bundinha desse. Certo? Ou seja, esse lado do triângulo vai ser uma seta apontando para cima que vai representar a velocidade do avião com relação ao ar. Que mede que isso? Tudo bem até aí? Agora, repara, do ponto de partida até o ponto de chegada, isso aqui, essa seta, representa o terceiro vetor dessa equação aí. O terceiro vetor dessa equação é o resultado, que é a velocidade do avião com relação à Terra. que também mede 500 km por hora. Beleza? Agora, o resto ficou tranquilo, né? Essa daqui era a parte mais difícil, na minha opinião. Confuso mesmo, eu subestimei ele para caralho. Eu olhei assim, falei, nossa, vai ser fácil, só colocar aqui no quadriculado, subestimei nervoso. Tá, como eu falei que ia até o fim, agora eu vou até o fim. Então, primeiro, a pergunta é sobre essa velocidade e ele pergunta qual é a direção e sentido, né? Direção e sentido é, ele está indo no sentido leste-norte. Leste-norte é nordeste. Beleza? Então, nordeste, matou. Aí, a gente vai para o seno do ângulo θ. Como eu estava meio perdido porque eu me confundi inteiro, não foquei no θ, mas é uma coisa muito importante, tá legal? Então, volta aqui, o André me salvou. O ângulo θ é o ângulo formado com o eixo norte-sul. O norte-sul é vertical, né? Tá legal? Então, esse vetor vermelho forma com a vertical e aí você pode pensar tanto aqui, na bundinha dele, quanto na cabecinha, tanto faz. Beleza? É o mesmo, né? Serão ângulos alternos internos. Fechou? Eu prefiro pensar lá em cima por quê? porque eu sei que vai formar um triângulo isósceles, né? Então, tem eixo de simetria. Tá mal feito o meu aqui, mas, enfim, aqui é 100, 200 dividido por 2, aqui é 500 e aqui, embaixo, é 90 graus. Seno é catetoposo sobre hipotenusa, portanto, seno do ângulo θ é 100 sobre 500, que dá 1 quinto, que dá 0,2. beleza? Beleza?